O fogo de maluco que quiser, eu quero entrar no fogo, eu quero entrar no reto eterno Simbora meu irmão, vamos louvor a Deus? E olha aí meu irmão, esse aí é pra todos vocês que é louco por Jesus Vamos ser louco por Jesus meu irmão, toda honra, toda glória, seja dada a ele, amém E comigo na igreja eu começo a orar, Deus manda fogo lá do céu, eu começo a glorificar E levanto no meu banco, jogo as minhas mãos pro céu, dou glória, Deus minha vitória, hoje tem sabor de mel Todo mundo tá me olhando, me chamando de maluco, eu tô doido na cabeça, tá faltando um parafuso Nunca quero a geladeira, agora virou uma fornada, Deus manda fogo lá no céu, meu irmão, vamos lá Pode me chamar de louco, de maluco, o que quiser, eu quero entrar no fogo, eu quero entrar no reten Eu quero entrar no fogo, eu quero entrar no reten Eu quero entrar no fogo, eu quero entrar no reten Oh, 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 é pra Jesus de Nazaré Oh, 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 e se bora comigo lá Olha, mas a Bíblia fala que é pra machar, viu? Ele manda machar, pra roxar não, vamos nessa É nesse swing bacana que a gente vai louvar e glorificar o nome santo do Senhor, meu irmão Simor E no quinto da igreja eu começo uma hora, Deus levanta fogo lá no céu Eu começo a glorificar, levanto no meu banco, tomo uma casa, vou pro céu, dou glória, Deus minha vitória Hoje que tem sabor de mel Todo mundo fica olhando, me chamando de maluco, eu tô tudo na cabeça, faltando um parafuso Lugar que era geladeira, agora virou uma fornada, Deus manda fogo lá no céu, meu irmão, vamos seguir a solar Agora virou uma fornada, Deus manda fogo lá no céu, eu quero entrar no fogo, eu quero entrar no reten Eu quero entrar no fogo, eu quero entrar no reten É pra Jesus de Nazaré Oh, 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 oh Isso, embora, vá Oh, oh Toda honra, toda glória, excelente a honra do santo Senhor Jesus, meu irmão Oh, oh Se embora, meu irmão Esse swing bacana, nessa música maravilhosa Simor Amém, glória a Deus Uma salva de palmas ao Senhor Jesus Só Ele é toda honra, toda glória É merecedor de tudo isso, valeu? Que Deus abençoe a todos vocês